Muitas pessoas procuram por tratamentos para melhorar a aparência da pele, investem em altos valores em cremes e tratamentos e nem sempre com retorno esperado. Esta receita vai eliminar as manchas da pele, combater rugas, eliminar poros abertos, além de revigorar a pele envelhecida e opaca. Você gosta das dicas do canal? Quer continuar recebendo mais vídeos como esse? Então não se esqueça de deixar um like no vídeo. O seu joinha faz com que eu entenda que você está gostando das dicas do canal. Deixe também um comentário logo abaixo desse vídeo, para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Agora vem comigo para o passo a passo. Uma colher de sopa de farinha de arroz. Para fazer a farinha de arroz, basta bater o arroz cru no liquidificador e em seguida passar pela peneira bem fina. A farinha de arroz é um poderoso esfoliante para a pele. A pele remove células mortas, revigora e possui duas importantes substâncias, que são o ácido clódico e ptera, que clareia a pele e remove rugas profundas, devolvendo beleza e jovialidade à pele. Duas colheres de sopa de água oxigenada volume 10. A água oxigenada pode ser cremosa ou aquosa. O importante é que seja de volume 10. A água oxigenada promove esfoliação na pele. Elimina células mortas, linhas finas de expressões e manchas. Misture os ingredientes. Aplique a receita na pele, limpe e seca. Faça esfoliação leve com as pontas dos dedos por 3 minutos. Feito isto, deixe a receita agir na pele por mais 40 minutos e em seguida enxague bem. Faça este procedimento 3 vezes na semana, para ter a pele sempre jovem e exuberante. Você está gostando das dicas do canal? Quer receber mais vídeos como este? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos.